Fim das seleções. Continua o futebol. Bem-vindos ao Minuto Zero. E que fim de semana aí vem. Há uma taça para disputar, há dois jogos de título, um derby e, claro, as emoções da Liga Nós. Vamos lá. Com a Champions no horizonte, o Futebol Clube do Porto recebe o Santa Clara. Sérgio Conceição teve pouco tempo para preparar o jogo com os internacionais, mas a história é muito favorável. É que, em casa, os portistas ganharam os oito jogos que fizeram contra os açorianos. Para domingo, chamamos a atenção para o jogo do reabilitado Famalicão, agora de Ivo Vieira, recebe o sensacional Passos. Uma equipa que, apesar de tudo, perdeu e não marcou nas três últimas saídas de casa. E há ainda o facto de, na história, o Famalicão ter ganho sempre ao Passos em casa, em jogos da Primeira Liga. Segunda-feira vai ser um dia recheado de emoções. Primeiro, há a ida do Braga ao São Luís. Os minhotes não ganharam nas duas últimas jornadas e passaram de segundos para quartos. Precisam de acertar novamente. Enfrentam o Farense, que tem melhorado com Jorge Costa, apesar de o treinador ainda não ter conseguido ganhar em casa. Quase à mesma hora, o Benfica recebe o Marítimo. Até à paragem, as águias estavam na melhor fase da época, com quatro vitórias seguidas e cinco jogos sem sofrer golos. E o adversário é bom, diz a história. O Marítimo vai com 13 derrotas seguidas na luz, sendo que nas últimas sete tem uma média de quase cinco golos sofridos por jogo. A fechar a jornada, o líder Sporting vai a Moreira de Cónigos. Com 11 vitórias nos últimos 12 jogos, e ainda sem perder, resta saber se a equipa de Ruben Amorim vacila ou se mantém o ritmo a caminho do tão desejado título. Para fazer capa de jornal, o Moreirense tem de conseguir algo que Vasco se abra ainda não foi capaz. Ganhar em casa. Lá fora há muito para contar. Começamos em Inglaterra, onde o jogo cabeça de cartaz é no Emirates. O Liverpool, numa época muito irregular, vai a um estádio onde não ganhou nas últimas três temporadas. O desafio é grande, se bem que ultimamente esta equipa de Klopp está melhor fora do que em casa. Ou melhor, está menos mal. Itália tem derby. O jogo é de contrastes. Uns lutam para não descer, mas estão a crescer. Os outros lutam pelo título, mas estão cada vez mais longe. Porém, historicamente, não há dúvidas. Veja-se que nos últimos 31 jogos, só uma vez, o Touro ganhou o derby. Espanha, no campeonato, registra uma etapa de primeira categoria para o líder atlético. Vai ao Sánchez-Pirroin, palco da Champions para o Fogo do Porto, onde empatou nas duas últimas épocas. A folga já foi maior em relação à concorrência e, por isso, importa que Simeone consiga manter o registro contra Lopetegui, com quem nunca perdeu. Atenção que há também uma épica final da Copa do Rei entre a Real Sociedad e o Atlético, os dois gigantes do País Basco, numa final inédita e escaldante, ainda referente à época passada, onde há uma oportunidade de ouro. É que a Real Sociedad, que não ia a uma final há mais de 30 anos, só ganhou uma vez, em 1987. E o Atlético, que tem 23 títulos nesta competição, não ganha ainda há mais tempo. A última foi em 1984. Em França, jogo entre os dois primeiros, igualados, na classificação. O Paris Saint-Germain tem tudo para arrancar para mais um título, até porque ganhou nas últimas seis recessões ao Lille. Aliás, a equipa de José Ponte e Renato Sanches, que está com duas derrotas seguidas, a descer, já não ganha no Parque dos Príncipes desde 1996. Será que a lógica vai imperar? E se França tem jogo do título, também a Alemanha o tem. O Leipzig desafia o poderoso Bayern e, se conseguir ganhar, fica tudo a escaldar. A oportunidade é boa, porque não há Lewandowski. Mas convém lembrar que, em 11 jogos histórico, só houve uma vitória do Leipzig, em 2017-2018. Seguimos para a zona dos remates. Ao ângulo atirou a seleção sub-21, fase de grupos concluída com sucesso, e arranque para o período das decisões, demonstrando, uma vez mais, que está em construção outra geração muito promissora. De recarga atirou Diogo Jota. A época teve um percalço, mas está visto que aquele início não foi um ato isolado. Que grande jornada tripla pela seleção, com três golos em três jogos e muitos pontos ganhos a uma concorrência fortíssima. Ao lado chutou a Islândia, desde o verão, fez um total de 11 jogos, ganhou dois e perdeu nove. Parece ser o declínio da geração de ouro. Está tudo dito. Agora é hora de sofá e muita e boa bola. Fico com a agenda televisiva para os próximos dias e bons jogos. Até à próxima. Fico com a agenda televisiva para os próximos dias. Fico com a agenda televisiva para os próximos dias. Fico com a agenda televisiva para os próximos dias.